Oxóssia Mas seu globo é terra Sua natureza É da lua Oxóssia Ode 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 Reis de Queiro Caboclo da Mata Ode 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 Quinta-feira é céu ósseo, a xoxó, feijão preto, camarão e amendoim Azul e verde suas cores, calça branca arrendada, saia curta estampada Rocha e coraça prateada, nas mãos alfa e luquerê Coqueoque, oquearô, coque, a xurema é a cor insagrada Coqueoque, oque, na Bahia é São Jorge, no Rio é São Sebastião Rocha é quem manda nas bandas do meu coração Rocha e coraça prateada, na Bahia é São Jorge, no Rio é São Sebastião Rocha é quem manda nas bandas do meu coração Rocha é filho de Manja Roda do meu coração Vidade do grande obu É Ipualaba, é Ilé E Oxum levou pro bí e nasceu no Eter Sua natureza é a lua Na voa Oxó, senhor Odé Odé, Odé Odé, Odé Odé, Odé O rei de quinto, caboclo da mata Odé, Odé Odé, Odé Odé, Odé O rei de quinto, caboclo da mata Odé, Odé Quinta-feira, seu Ossé A Xoxó, feijão preto, camarão E amendoim Azul e verde, suas cores Calça branca arrendada Saia curta, estampada Rocha, figuraça prateada Nas pão sofá E louquerê O que, o que, o que, aro O que A Xureme é a árvore sagrada O que, aro O que, o que Na Bahia é só o chó No rio são... Ai, na moral Tchá, tchá O Xoxó é quem manda nas bandas do meu coração Na Bahia é só o chó No rio são... Coisa linda O Xoxó é quem manda nas bandas do meu coração O Xoxó é quem manda nas bandas do meu coração O Xoxó é quem manda nas bandas do meu coração Aroley O que, aro Odé, comorodé Odé, arirê Odé, comorodé Nimaó Odé, arirê O que, aro Odé, comorodé Odé, arirê